Hot Wheels City! Oh yeah baby! Ohhhh! Socorro! Esse é muito bravo! What the fuck? Eu quero ver! Fala galera! Aqui quem tá falando é o Branco Ala. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like. Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. Porque hoje estamos na cidade da... O carro. What? Do carro. The Hot Wheels City! Oh yeah baby! Deixa eu ver seu carrinho, Laura. Ele é roxo? Parece de cobra. Que lindo! Falando em cobra, você viu que ali tem uma cobra? Onde? Cobra com cobra, olha. Cobra com cobra? Vamos tentar derrotar essa cobra? Laurinha, se prepara para atacar a cobra. Ela abriu a boca, Laura. Quase ela te mordeu. Minha vez. Ai papai, papai. Você tá torcendo para mim? Sim. Eu vou conseguir. Tchaca. Esqueci do soco. Oh my gosh. Vamoswork! Vamos numa fusão, papai. Rayona. Vem new. Forza. Noites. Dona fum. Oi papadinho. Três... Dois... Agora é a minha vez Três, dois, um Socorro! Socorro! Laura, socorro! Obrigado! Ufa! Essa foi por pouco Laura, aproveita que ela fechou a boca agora Quase você consegue! E a Laura passa em cima da cabeça dela Quase eu fiz isso e eu escorreguei E quase escorreguei Muito bem, Tioca! Será que eu vou conseguir agora? Sim! Papai, 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 papai Três, dois, um Sabe o que eu fiz? Sim! Nada! Nada! Laura, Laura, Laura! Não! Fui, 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 fui Ufa! Meu Cris Jesus! Papai, papai, papai Três, dois, um Tioca! Go! Um Nossa! Meme! Laura! Laura! Oh, o que é isso? Ela conseguiu! Eu acredito! Mas não chegou no final Mas hate! Coel, coel, coel! Mas se escorrega ou ganho? Ah, você ganhou? Sim Então tá bom Sim! Sabe o que tem que fazer pra ganhar? Assim, ó. Vou fazer pra você, ó. O seu carrinho capotou aqui. Então a gente tem que abrir aqui e apertar esse botão. Pronto! Agora sim. Eu ganhei! Laura campeão! Vamos! Agora a gente vai escolher esse doutor. Muito bravo! Esse é muito bravo. Muito bravo! Eu quero ver quem vai derrotar. Esse é o T-Serapos. Tchuuu! Olha o que ele tem aqui. Esse é um dele muito grande, pequenininho, fedidinho. É um chifre. Papai, papai, papai. Três, dois, um. Quase. Sua vez. Laura, Laura, Laura. Hum... Quase. Derruba um prédio. Minha vez. Papai, 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 papai... Porta! Ganhei! E agora que a gente derrotou a cobra e o Triceratops, vamos para o aeroporto. O que a gente vai fazer no aeroporto, Laura? A gente vai do aeroporto de avião. Vai andar de avião? Sim, eu gosto de avião. Lembra que a gente foi de avião? É que a gente foi de avião e a gente voou assim. Chegamos no aeroporto. Primeiro aqui. Tem dois aviões. Eu vou ficar atrás de você, então. Não, primeiro deixa assim, porque se alguém quiser entrar... Todo mundo pode entrar, né? Sim. Aqui tem uma plaquinha, ó. Sim, eu vou morar. Pode ligar. Preparada. E... Vai, pega o braço e tudo. Não! Vai, pega aqui, 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 aqui... Não! Conseguiu! Papai, papai, papai... Papai, papai, papai... Muito bem, eu vou tentar mais uma vez. Será que eu consigo? Acho que sim, vai. 3, 2, 1, go! Vai, papai, 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 gol e... Ah, capotei! Agora a Laura. Capotou também. Vou tentar a última vez. Papai, papai... Eu toquei, papai! Me espera, Laura, me espera! Depois de capotar 10 vezes, onde a gente vai agora? Agora a gente vai arrumar nosso carro. Vai arrumar nosso carro no mecânico? Sim, primeiro eu. Tá bom. Agora, agora, sua vez. E a vez? Sim. Bibi, bibi... Pronto. Olha o que! Já arrumei. Não é aqui. Não é aqui. Vamos subir no elevador agora? Sim. É o primeiro. Você vai dar minha cara. Ok. Bibi... Pode apertar. Preparados? Go, 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 go! Chegamos! Chegamos, papai! Ih, aqui tinha uma placa. Sabe que eu fechei? Ah, você que fechou? Sim, porque era um escorregador. Hum, era um escorregador secreto. Isso é um escorregador adiope. Vamos tentar de novo agora pelo outro caminho? Sim. Esse foi o caminho A. Agora vamos pelo caminho B. Tchaca! Oh, my God! Oh, my God! Não, primeiro assim. Foi assim, muito forte. Oh, my God! Ai, meu irmão! De novo! Não! Bibi! Agora eu vou dançar atrás. Tá bom. Bibi! Eu vou esperar, eu vou esperar. Tá, papai! Bibi! Pode apertar. Go! Go, go, go! Go, go, go! Go! Conseguimos! É, foi isso. É, foi isso. Não, certo. Capotamos, Laura! Eu vou tentar bem forte agora. Vamos juntos. 3, 2, 1... Puxa a alavanca! Yeah! Cuidado com o tubarão, Laura! Pumos engolidos pelo tubarão. Isso merece? Nada. Sim. Sim? Sim. Um like? Um like. Isso merece um like? Sim. Muitos likes? Sim, porque a gente... Eu ganhei ali, o papai ganhou ali, depois a gente foi ali, depois a gente subiu e a gente escorregamos. Sabe o que a gente é? Sim. Uma equipe? Olha, olha que balação, acho que toca o Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Go! Chegamos! Não, a gente tem que esperar, você vai do número 2. Eu sou o número 2? Sim, eu o número 2. E a gente tem que esperar. É, eu vou primeiro. Tá bom. Vou atrás. Não, você tem que esperar. Você tem que esperar aqui. Ah, tá bom, desculpa. Espera. Tá bom. Você tá colocando gasolina aqui? Sim. Eu vou colocar 2 por lá, foi stop, depois foi... Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Alguém, pode ir. Vai, vai, vai você. Minha vez? Sim. Go! Beep, beep. Vem, vem. Para, para. Agora, coloca o que eu tô dormindo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Agora, olha, você ficou do buraco. Ah, eu enrei, Laura, desculpa. É, você pode... Bram, bram, beep. Stop. Agora, 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 você tem que fazer isso, você pode ir aqui. Aqui, ó. Eu estou esperando aqui. Hum, hum. Aqui, vamos lá. Outra gasolina. Pronto. Alguém, meu bem, me espera, me espera, ok? Esperando. É. Go! Vai, vamos ir. Eu não, a gente vai atrás, porque eu aqui não tenho... Entra. Eu aqui não tenho carro. Ah, pichasso. Agora gira. Agora, vamos ir. Go! Subindo o elevador. Uhul. Chegamos. Três, dois, um... Já! Uou! Deixa muito like nesse vídeo se você gosta de Hot Wheels e se você quer mais vídeos de Hot Wheels City com a Laurinha. Conseguimos derrotar a cobra e o Triceratops. Sim, ali e ali. Muito bem, Laura. Você é uma campeã. E a gente conseguiu ali e ali. Conseguiu tudo. Eu tô vendo mais inimigos ali, Laura. Oh, my gosh. Ali tem um dinossauro. Aqui tem um tubarão. Assim faz o dinossauro? Sim, ele comete a anália. Oh, que medo. Tem um tubarão. O que mais? Tem um dragão. Tem um dragão. Se você quiser mais historinhas dentro da cidade da Hot Wheels City, deixa muito like nesse vídeo agora e eu tomei um soco na boca. Oh, my gosh. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Fui!